Aqui a gente em Valinhos, eu queria te agradecer a ele pela recepção, como sempre, desde que eu conheço ele, essa simpatia, essa humildade, sempre assim, super atencioso, obrigado por ter havido a sua porta aqui pra nós. Eu queria te desejar muito sucesso, muito mais ainda, porque pra você sucesso é pouco, porque você já é sucesso, então muita saúde, muita paz, que a tua família esteja harmonizada aí com muita paz e que você consiga vencer mais ainda, porque você já é sucesso, que Deus só continua te abençoando pra você ser mais e mais, e espero poder fazer um pouquinho parte dessa história, pelo menos mostrando pra todo mundo o que é ser sucesso pra você que tá aí em casa. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Ok, Robson, obrigado a você da visita aqui, desse bate-papo legal que a gente tá tendo aqui, e tenho certeza que vou ser entrevistado por você outras vezes em outros canais, em programas de grande, vamos dizer, de maior penetração no Brasil inteiro, então tenho certeza disso, porque eu acho que você é uma pessoa que já conheço há anos, vi, venho até incentivando algumas vezes, porque sei que você busca, procura, e você vai vencer porque você quer vencer, você é um vencedor. Então, parabéns pelo circuito de sucesso e seu programa, eu tenho certeza que é um programa que nós vamos estar sempre ouvindo falar, tá? Parabéns, obrigado. Obrigado você, muito sucesso, e eu queria encerrar agora, pra vocês, assim, vocês curtiram o melhor, e o melhor tá aqui, e a gente volta aí pro estúdio, porque tem muito, mas muito mais, pra vocês. Circuito de sucesso.